Em 2021, março, eu larguei a Globo, pedi demissão, né, salário de três dígitos, e falei, vou fazer um projeto de desenvolvimento pessoal, que eu tô apaixonado por isso, e eu não quero saber, porque isso aqui agora se tornou a minha vida. Então, venho pra internet, né, em 2020, eu já tava namorando há muitos anos trabalhar na internet, eu falei, agora eu vou, porque agora eu tenho um propósito maior, que é o de ajudar pessoas. Mas, como diretor, não sou terapeuta, não sou psicólogo, nem pastor, nem coach. Então, e sem o menor problema, porque eu tenho a maior admiração por todo mundo, mas... Inclusive pelos coaches. Inclusive pelos coaches, que nos Estados Unidos, é engraçado como o Brasil tem uns certos preconceitos bobos, né, porque lá nos Estados Unidos, eles ajudam pessoas, inclusive pessoas muito qualificadas, né, em todas as áreas, né, na área de relacionamento, na área de finanças principalmente, tem muito coach de finanças lá fora, é uma profissão muito respeitada e auxilia gente grande. Você vê que tem coach lá nos Estados Unidos que auxiliam o presidente, né, então existe uma qualificação da profissão lá fora. Aqui no Brasil, né, tudo banaliza, enfim. Mas aí, como diretor, o que que acontece? Você conduz a comunicação, ou melhor, a comunicação, e tá dentro de comunicação, então tá dentro da minha casa, entre mente e emoção das pessoas. Como é que eu fazia pra deixar um ator em determinado estado emocional que eu queria que ele ficasse pra realizar uma cena? Então eu pego uma pessoa que tá com ansiedade, uma pessoa que tá com depressão, uma pessoa que teve um trauma recente, uma pessoa que tá sofrendo por conta dos seus problemas financeiros, das suas dificuldades, das suas frustrações, tristezas, etc e tal, e nós começamos então a reconfigurar a forma como essa pessoa está se comunicando mental e emocionalmente com ela própria. E a partir daí que eu desenvolvi o trabalho que hoje é a minha vida, que é o ponto de virada. E por esse trabalho eu falei, não, chega, não quero mais trabalhar aqui na empresa, muito obrigado, sou grato, foram muitos anos de alegria, mais três dígitos de salário, e eu falei, eu vou mergulhar de cabeça nisso aqui, porque a recompensa de você poder levantar um ser humano que tá completamente abalado, e a maioria das pessoas, da humanidade, não do Brasil, da humanidade, não entende como elas podem lidar com as suas emoções e com as suas atividades mentais. E com isso elas vão se prendendo em circunstâncias, condições muito difíceis em suas vidas, e com isso elas vão carregando determinados pesos por anos, seja uma traição, seja o fim de um relacionamento, seja a perda de um ente querido, seja uma falência. Uma falência, uma demissão. Cara, a pessoa vai carregando aquilo e vai se aduentando, porque as emoções da gente, se não trabalhadas direito, são energias que nós guardamos dentro de nós. Então, se você não sabe botar isso pra fora, se você não sabe trabalhar, isso intoxica a sua atividade mental, o que pouquíssima pessoa sabe também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.